O que é o Clube da Vila? O Clube vai fazer oito anos e isso para mim é mais um sonho, poder estar renovando o contrato com o Santos e espero poder ficar aqui por muito tempo. Em 2014 começou bem, com a renovação do contrato, capitão na Copinha, qual a expectativa agora para esse ano? A expectativa agora, no começo, é que a gente consiga o bicampeonato da Copa São Paulo e depois da continuidade do meu trabalho que eu vim fazendo na base, para poder ter uma boa continuidade no profissional.